Vem, 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 faz isso em roda cultural, porra, a batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGER! Faz isso em roda cultural, porra, a batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGER! 45 segundos é o DIN, pega no like! Valeu, 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 aí! Você é o centurião, eu vou falar pra tu, bagulho é diferente, eu sou Petinho e Golzo, Gumaful, eu sou Petinho e Golzo, Gumaful, se fosse do Rei Arthur, as Calibu tava enfiada no teu ful. O que vocês querem ver se eu tô achando, bagulho é diferente, eu DIN não tá pão gordo, aí menor, meu nome é Carlo, você é o centurião, que tal putico pro centauro? Tá bom, que eu vou mamar na sua mitologia, é o DIN de noite, a DIN, noite, noite e dia, aí parceiro, cê não vai pro céu, seu putico tem asa aí, coroa, mas asas é de mel. Cê não entendeu, meu parceiro, eu vou falar pra tu, eu falei de mel, seu putico é de mel, quem come é o seu puf. Aí menor, eu tô mandando demais, é o DIN eficiente, confistale sempre, e essa vez, aí menor, tô lendo sua sobrancelha, sou putico de mel, faz inveja pra rodelha, tô engolando, tô gastando, eu tô louco, de mim o chapadão, porque é o DIN, o chapo goco, sabe porquê, é o DIN sempre tem nexo, e sua sombra ser legalzinho, um acento superflexo. Primeiro round, direito de resposta, temos 61 e eu, vem comigo, vai, foda cultural, batalhado do pai, o que vocês querem ver? SANGER! 45, você tá ligado, primeiro round, direito de resposta. Qual que vai pegar? Um, dois... Ó, aí... Você pega isso também? Ó, ó, você tá ligado que eu faço no PCB Mas você tá ligado é rajada de R.A.P Você que me zoa tranquilão Então muda a ideologia e manda um pouco de informação Aí eu quero ver qual você e a sua Porque você só pensa em sua mente ainda tá crua Não pensa no conteúdo do seu futuro Pensa que seu presente pode ser só mais um imaturo O bagulho é muito sério e eu vou te falar Você tá ligado meu parceiro e agora eu vou improvisar Seu x na sua cabeça pode crer É o x na sua derrota e o mesmo x que vai prejudicar você Eu te falo não conseguiu, tô tranquilão Mas você tá ligado e eu faço a evolução Bebe seu vinho, não pode crer Cure suas mágoas com a bebida que elas não vão curar você Porque você não sabe que eu tô tranquilão Eu faço meu puxalho do óbito e sangue na sessão Se você não dá ainda vai ficar palhaçada Eu não quero saber Uma coisa é certa que eu vou te vencer Segundo round de família, certo? Mais 45 segundos os MCs em Antunião Eu fico cansado de MCs que só querem brincar E não hoje em dia tem informação pra passar Eu fico cansado e você pode crer Como MC que é com uma família e não sabe proceder Eu vou mandar eu representar a própria honra E você tá ligado meu parceiro Tipo uma conorra Bagulho é muito sério, deixa eu te falar Pare de pedagogia e comece a dialogar Bagulho é muito doido e eu tô tranquilão Pare de falar dos outros nessa sessão Então puxa uma informação e lá do fundo especial Mas você tá ligado no rap que é surreal Pensei, eu ainda não sou o melhor e nem quero ser Mas eu não quero ser comparado com você Bagulho é muito sério e eu tô tranquilão Quero ser elevado pela minha informação Nem pela minha palhação Segundo round, direto de resposta, MC Aldin Ideologia crua Quero que vocês querem ver? Frank! Quero que vocês querem ver? Frank! Frank! Segue Aldin Ideologia crua, chique na minha camisa e esqueci de fazer valor Tá ligado? Segue Aldin Eu vou além Eu sou o Igor Verini no filme do X-Men Aí parceiro, você é cabaço Você tá no osso do X-Men você é colosso Porque menor, você apanha Parece até que é um cortão, mas no final ele nunca ganha Igual colosso do X-Men Você é pesado, você afoga, por isso não vai além Últimas cortes finais família da noite Só pode sair um daqui para a semi, certo? Então vem comigo Barulho que nessa batalha preferiu a R.M. freestyle do Centurião Uou Barulho MC Aldin Uou Pra confirmar MC Zedurion Uou Eldin Uou